E você que o metodado Que isso, cara? Que isso, cara? Ele quer me protestar porque Diz ele que eu infamei ele, mas eu não infamei ele, cara Que que é isso, cara? Acelerando ou desgraça? Você fez de propósito? Lógico É? Você tá muito forgado, viu, cara? Você merece a expulsão Você quer vir, cara? Você quer vir, não deu certo na rua Entrou a polícia, não deu certo na polícia Agora vai vir na briga, não vai dar certo na briga? Vem, cara! Vem! Vem, pessoal! Pode vir aqui, pessoal, pra vocês assistirem essa luta Então vem! Você quer vir? Você quer vir? Vem aqui, pessoal da mercândia, vem assistir esse luta agora É assim que se espaca o policial, pessoal Pode vir! Pode vir! Você acha que aqui é novato? Sai daí! Mãe cachorra! Filha da puta! Mãe piranha! Mãe vagabunda! Mãe cachorra! Vai cá!